Finalmente Lula vai ser investigado por alguma coisa neste país. O Ministério Público Federal acredita haver indícios de crime nas atividades do Lula a serviço da Odebrecht, uma construtora com receita anual de cerca de 100 bilhões de reais. A investigação contra o petista por tráfico de influência internacional e no Brasil foi aberta há uma semana pelo Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Brasília e veio a público agora. Lula é o lobista em chefe do Brasil. O esquema Lula-Odebrecht-BNDES, que com essas iniciais só podia mesmo dar em lobby, é assim. 1. A empreiteira de Marcelo Odebrecht paga viagens de Lula a países onde tem interesses em fechar negócios. 2. Lula viaja a países latino-americanos e africanos onde dá palestras por dentro e se encontra com o presidente ditador local por fora. 3. Após o lobby de Lula, esses governos contratam os serviços da Odebrecht. 4. Luciano Coutinho, afilhado de Lula que preside o BNDES, libera um empréstimo de dinheiro público para essas obras bilionárias no exterior. 5. A construtora recebe o dinheiro e Marcelo Odebrecht fica feliz. Pronto! A Odebrecht é a campeã disparada de negócios bilionários com governos latino-americanos e africanos embalada por financiamentos do BNDES. O BNDES financiou pelo menos 4,1 bilhões de dólares em projetos da Odebrecht em países como Gana, República Dominicana, Venezuela e Cuba durante os governos de Lula e Dilma. 1,6 bilhão de dólares com destino final a Odebrecht após Lula, já como ex-presidente, se encontrar com os presidentes de Gana e da República Dominicana, sempre bancado pela empreiteira, 42% do total de 848 milhões de dólares recebidos pelo Odebrecht em operações de crédito para tocar empreendimentos no exterior. Há anos que o banco presidido por Luciano Coutinho se recusa a revelar os termos desses financiamentos com dinheiro público, apesar das exigências do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da União e do Congresso. Mas o segredo mais bem guardado da era petista está prestes a vir à tona. Lula voltou a ter motivos para treinar na esteira da academia. Corra, Lula! Corra!